Em Governador Valadares, um homem de 38 anos foi preso e equipamentos eletrônicos foram apreendidos com ele durante a tentativa de burlar a revista do sistema prisional. A ocorrência foi registrada no presídio que fica no bairro Santos Dumont 2, uma revista minuciosa durante o processo de admissão dos presos. Então, envolvido visivelmente nervoso, ele passou pela revista no chamado Boris Khan, equipamento novo lá, onde foram encontrados dois celulares, dois cabos USB e duas fontes de energia, o que aparece ali na sacolinha, o caso foi repassado para a autoridade competente para a tomada de providência cabível. E a pessoa, se tiver em cumprimento de pena, se lasca com esse tipo de coisa, arrebenta o comportamento da pessoa, cumprimento da pena.